Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Certamente, se você já começou a trabalhar, provavelmente vai mexer muito aí com medicações. Isso aí é uma tarefa nossa, né, no nosso dia a dia da enfermagem. Mas, aquela pergunta pertinente, você sabe rotular corretamente um medicamento induvinoso, principalmente aquelas de bolsa? A gente precisa entrar um pouco sobre esse assunto, é importante, tá? Porque temos nossas metas de segurança, muitos hospitais eles adotam, tá, dessas metas, principalmente quando se trata da qualificação, né, do selo de qualidade hospitalar. Então, isso é importante para a gente estudar também e praticar o nosso dia a dia. Lembrando que esse processo todo, administração de medicamentos, ele é muito propenso a erros, ou seja, pode ser que você rotule o medicamento corretamente, mas se você não presta atenção, se você não faz a dupla checagem, não segue a regrado mesmo, acaba trocando o medicamento acidentalmente. Isso pode ocorrer um evento adverso ao paciente, ocorrendo até sendo grave. Então, qualquer sistema de medicação que envolve, tá, principalmente os medicamentos de vigilância, são classificados, tá, importantíssimos como medicamentos de risco. Então, é importante que nós saibamos identificar esses medicamentos, além da dupla checagem com outro profissional. Então, a rotulagem do medicamento em si, tá, ou seja ela de forma contínua, na bomba de fusão, ou intermitente, aqueles que a gente administra de horário, regradinho certinho, tá, fazem parte de toda a administração segura do medicamento, ou seja, cada instituição, ele tem que prover de um padrão estabelecido pela equipe de enfermagem responsável. Cada hospital tem, né, o seu modelo próprio de rotulagem, mas que todos sigam praticamente os mesmos passos para a segurança do paciente, tendo todos os itens essenciais no rótulo desse medicamento. Agora, as informações importantes que devem ter, né, principalmente nas bolsas, né, de medicações que nós fundimos no paciente. Trouxe para vocês uma ilustração do meu rótulo do Hospital Enfermagem Ilustrada, de um certo medicamento aí de bomba de infusão. Aqui, primeiramente, tem que ter o nome completo do paciente, sem abreviaturas, de preferência. Por que sem abreviaturas? Porque pode ter paciente com nomes parecidos, sobrenomes parecidos. O primeiro e segundo nome também parecidos. Então, para diferenciar além, né, da data de nascimento, o nome por completo para poder saber que o paciente que está sendo feito é aquele que nós vamos preparar. Segundo item, a data de nascimento também é importantíssimo a gente relatar ali no rótulo por causa da diferenciação dos nomes dos pacientes com nomes parecidos. A data do preparo foi a data do dia que eu fiz esse medicamento certinho, tá? O quarto e o leito é onde se situa o paciente, onde o paciente está localizado. O setor é onde o setor que o paciente também está internado. Aqui no meu exemplo, estou no setor alojado da UTI geral. A associação seria o quê? A composição dos medicamentos que estão sendo infundidos no paciente. Por exemplo, o paciente em si, ele está com fusão de Dormonide contínua. Então, na padronização da diluição do Hospital Informal de Ilustrada, a Dormonide, ele é diluído com 40ml de Dormonide e ampola, tá? De 50mg, no soro fisiológico de 160ml. Então, eu preciso destacar esses dois itens no rótulo do soro para mostrar, né, para quem estiver lendo a diluição, o medicamento está sendo infundido nesse paciente. O volume total é o volume dos dois itens acrescidos, tá? Para ser administrado. O início da infusão foi o início que eu coloquei aquele medicamento ou quando o médico pediu para iniciar a infusão do medicamento. Ou se eu troquei o soro também, o horário que eu troquei, coloco certinho também na prescrição de enfermagem também checo, na prescrição médica checo e relato que eu troquei o medicamento. O total tempo, né, o tempo a ser infundido, o aprazamento, é o aprazamento estabelecido pelo médico ou quando o enfermeiro, ele faz um aprazamento na prescrição, a gente faz conforme a prescrição médica. Então, nesse caso, o médico, ele solicitou que se Dormonide se infundir 24 horas no paciente, após isso, eles vão pedir para desligar, então eu preciso colocar que vai ser infundido em total 24 horas. Já a vazão, geralmente alguns rótulos colocam como se fosse um checklistzinho ali do lado ou não, né, a gente coloca por escrito a vazão que precisa ser infundido no paciente. Nesse medicamento, a vazão está 8ml hora, então eu coloco a vazão no item ali e coloco como ml hora porque está em bomba de fusão. Se fosse um medicamento intermitente ou antibiótico, eu checaria, aqui no caso, gotas por minuto, tá? Ou quando é paciente pediátrico, quando solicita microgotas, também coloca aqui check-list microgotas por minuto. E o término da infusão seria o término praticamente pré-estabelecido do término desse medicamento como se é 24 horas, às 10 da manhã do dia seguinte vai ser o fim dessa infusão. E por último, o nome completo do profissional que fez esse medicamento e o carinho do mesmo. Então, ele precisa assinar, além da assinatura, colocar o nome completo e o seu carimbo com todos os itens estabelecidos, né, conforme o corém ele estipula no nosso carimbo. Algumas coisas que a gente precisa falar do que se deve fazer, né, no momento da rotulagem ou da administração do medicamento. Primeiramente, sempre confere os dados do paciente juntamente com o protuário médico, com a pulseira de identificação do paciente e, se possível, se o paciente for consciente, pedir para ele confirmar os seus dados como o seu nome completo e data de nascimento, tá? Por isso, não somente pela segurança, também como falei no começo, dos nomes parecidos, tá? Dos pacientes parecidos. Caso haja dois pacientes com esses nomes compostos aí parecidos ou sobrenomes parecidos, a gente faz essa conferência com o paciente ou com a companhia de caso o paciente, ele não tem condição de falar para o contá-próprio, além também de olhar a pulseira do mesmo. Então, tem que estar sempre vendo se o paciente tem a pulseira ali estabelecida no leito com ele, antes de administrar qualquer medicamento, tá? A gente tem que ler essa prescrição de medicamentos aí do médico cuidadosamente sempre, tá? Sempre fazer três vezes a leitura, duas vezes a leitura, se possível, com alguém do lado, principalmente com os medicamentos de alta vigilância, tá? E identificar sempre o medicamento pelo rótulo, não pela aparência. Por que isso? Tem os medicamentos LASA. Se você não sabe o que é o medicamento LASA, eu vou deixar aqui, ainda em cima nos cards, o link do vídeo explicando exatamente o que é o medicamento LASA, que nada mais são os looks alike e sound alike. São aqueles medicamentos com rótulos parecidos, aparência parecida, mas eles são totalmente diferentes. Isso é um risco propenso para a gente pegar uma pessoa que não tem muita prática, habilidade, e fazer o medicamento errado aí, numa situação errada, acaba acarretando aí um evento adverso que a gente não quer que aconteça no paciente. Leia o rótulo três vezes, leia a pressão três vezes, se você ainda tiver dúvida, pede para alguém vir junto, verifica se é isso mesmo que está sendo infundido. Então, é importante sempre, se você tiver dúvida, ter alguém junto para tirar as dúvidas, nunca fazer nada com dúvidas, tá? Nós orientamos sempre o paciente sobre que medicamento ele está recebendo, porque tem pacientes que vão perguntar, e é o direito dele de saber o que está sendo infundido nele, porque ele pode ser que recuse o medicamento que alerte, que é alérgico a tal medicamento, então é sempre importante a gente falar ao paciente o que ele está tomando. E relata a administração sempre, quando você fez, você checa e relata, e se houver a recusa, algum efeito indesejável do paciente, também tem que relatar e comunicar ao exterior, ao médico e ao enfermeiro lá do responsável do setor. O que a gente não deve nunca fazer, jamais fazer, tá? Administrar medicamentos sem o devido rótulo de identificação. Ah, mas é aquele medicamento que só vai correr aquela hora ali e vai jogar fora. Não importa. Por quê? É uma segurança nossa, segurança do paciente, segurança também do profissional, outro profissional que estiver entrando no quarto. Ele vai olhar aquele medicamento, não tem rótulo nenhum, não sabe o que está acontecendo, aí vai acontecer, ele vai comunicar à chefia superior, e assim vai ocasionar uma advertência para o profissional, além também do risco da segurança do paciente, porque pode ser que ocasiona algum vento de alergia no paciente, a gente não sabe, acontece, e não tem identificação naquele medicamento, vai ocasionar o quê? Um erro aí do profissional que preparou. Então, nunca deixe de rotular os medicamentos que vocês administram. E, juntamente, se tiver dúvidas da administração de qualquer medicamento, e você não sabe o que você está administrando, também não administre, pare, pergunte para alguém que tem mais tempo ali no setor, ou o próprio enfermeiro, pergunta para que serve esse medicamento, e aí sim, se você tiver com a sua dúvida sanada, você vá lá e administra com segurança, tá? E a gente também nunca deve administrar medicamentos antes de realizar uma checagem do prontuário e a pulseira do paciente. Em casos de medicamentos de alta vigilância, sempre com dupla checagem, principalmente as drogas vasativas, drogas analgésicas, medicamentos anticoagulantes, também são medicamentos importantes aí também para dupla checagem, que pode ocasionar uma troca de miligramagem, principalmente das heparinas, dos clexaners, e a gente administra sem saber, acaba errando. Então, é importante sim para dupla checagem, ou com o próprio técnico, ou com o enfermeiro do setor. Também, não administrar medicamentos preparados por outra pessoa. A gente sempre aprende isso no curso técnico, e isso tem que levar para a vida toda. Então, se você recebeu medicamento que uma pessoa já aspirou, e falou para você, ah, prepara para mim que eu estou indo almoçar, não faça isso. Porque pode ser que você conheça a pessoa, confie na pessoa, mas se trata de um medicamento, quem geralmente prepara, faz a medicação, checa e relata. A gente não sabe como foi preparado, não sabe que dosagem ao certo foi feita ali. Então, nunca faça a medicação que não foi inspirada por você mesmo, ou feita por você mesmo. E, por último, evite distrações durante o preparo do medicamento, que é muito comum nos postos de enfermagem, as pessoas estarem fazendo suas medicações, preparando as bandejas, e estarem conversando, né, sobre o dia a dia, fofocas, essas coisas, e acaba distraindo no seu momento de concentração, de preparar o medicamento. Então, isso também é importante, a gente não fazer esse tipo de conversas paralelas, e evitar descontrair, né, você tem que se concentrar no que você está fazendo, justamente para você saber que aquilo que você fez está certo, e vai administrar com segurança. Se você tiver dúvidas relacionadas ao assunto, pode deixar aí nos comentários, que a gente vai respondendo. Também convida a se inscrever ali no canal, ativar o sininho, que semanamente estamos publicando os vídeos aí, relacionados à enfermagem. E eu fico com vocês por aqui, até mais, pessoal! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma